trabalho na noite, né, então a noite é onde a galera tá, né, a galera tá tomando, a galera tá louca e tal, a galera quer dançar, quer se divertir, então, isso que aconteceu, cara, aconteceu foi o ano passado, eu lembro, tava tocando lá e tal, aí não tinha muita gente, tá ligado, quase ninguém, assim, na real, foi em pulseira, assim, era tarde já, se não me engano, da noite, quase umas três da manhã, aí tinha essa mulher dançando, cara, tava, não sei se era marido dela, era um cara que tava com ela, filmando ela, aí tava ela, e de vez em quando, ia uma amiga dela dançar com ela, cara, essa mulher, ela tava dançando, tipo, não sei se ela era atriz pornô, se era alguma coisa do estilo, assim, mas ela tinha, meu, ela tinha uns peitos gigantescos, tipo, o maior peito que eu vi na vida, e essa mulher, cara, ela dançava, assim, e ela erguia a saia dela, tipo, ela erguia a saia, ela ficava quase pelada, cara, no meio da pista, cara, e eu, assim, olhando, cara, olha isso, mano, nunca vi isso na vida, cara, e a galera, tipo, não sei se é marido dela, quem que era, e ficava, assim, filmando, tá ligado, assim, cara, como tem gente louca nesse mundo.